Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar como ter plantas sem pragas com a água oxigenada. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Usar água oxigenada nas plantas ajuda a evitar que as raízes apodreçam, mata os fungos e pulgões e ainda protege a planta contra o excesso de sais minerais, temperaturas extremas e falta de água. A água oxigenada ainda tem o poder de gerar novas raízes nas plantas. Isso faz com que ela seja um truque perfeito na hora de reproduzir as suas plantinhas por estaquia, já que acelera o processo da muda. Se a propagação é feita por sementes, a água oxigenada ajuda também a acelerar a germinação. Veja agora oito vantagens da água oxigenada em suas plantas. Número 1. Cura as raízes doentes. A água oxigenada é uma ótima opção para o tratamento de doenças na raiz. Se sua planta está com problemas na raiz, mistura uma parte de água oxigenada para duas partes de água da torneira e jogue sobre a raiz infectada da sua planta. Faça isso uma vez por semana, até a cura total. Além de tratar as raízes doentes, ela estimula o crescimento de novas raízes. Número 2. A água oxigenada ajuda a evitar infecções em plantas e árvores cortadas. Muito simples. Basta borrifar a solução nos cortes das plantas para evitar o ataque de fungos e pragas. Número 3. Ajuda a semente a germinar mais rápido. Você pode acelerar a germinação das sementes mergulhando-as em uma solução fraca, ou seja, uma parte de água oxigenada mais quatro partes de água por alguns minutos, antes de enxaguá-las e plantá-las. Esta mesma solução pode ser aplicada nas mudas jovens, acelerando assim o processo de crescimento e propagação das mudas, pois a água oxigenada ajuda a recuperar e a manter a saúde das plantas recém-transplantadas. Número 4. Repelente e acaba com o ataque de insetos. Evite usar inseticida borrifando água oxigenada a 1%, ou seja, 10 ml para cada litro de água, em suas plantas para afastar os insetos. Caso já estejam atacadas por pulgões, pragas e coxonilhas, borrife a solução de água oxigenada ensinada no final deste vídeo, nas plantas doentes, e veja como vai acabar com as pragas muito rapidamente. Número 5. Ajuda a arejar o solo. Plantas de todos os tipos precisam de três coisas básicas para sobreviver. O alimento, a água e o ar. Se o seu solo for muito compactado, as raízes não terão circulação suficiente de ar para crescer. Além disso, o solo denso demais facilita o surgimento de doenças. Aplique uma mistura de duas partes de água com uma parte de água oxigenada, a raiz de sua planta para ajudar a arejar o solo ao seu redor. Número 6. Desinfeta as suas ferramentas de jardim. Impensa a propagação de doenças em suas plantas e no seu jardim ou horta, fazendo a limpeza de suas ferramentas. Basta mergulhar suas ferramentas em três ou quatro litros de água e com a mistura de duas xícaras de água oxigenada. E basta deixar de molho por alguns minutos. Número 7. Trate sua água com água oxigenada. Adicione um pouco de água oxigenada no regador antes de molhar a sua horta, jardim ou grama. A oxidação da água oxigenada remove produtos químicos e pesticidas encontrados na água da torneira, fazendo com que fique mais saudável para suas plantas. Número 8. Evite o mofo. A combinação de umidade, sujeira e calor ajuda no desenvolvimento do mofo. Livre-se dele misturando dez colheres de sopa de água oxigenada em um litro de água e basta borrifar diariamente até que o mofo ou fungo desapareça. Mas, afinal, como usar a água oxigenada? Agora, se você já sabe de todos os benefícios, é hora de começar a usar a água oxigenada em suas plantas. Mesmo para quem não tem experiência alguma, o processo é muito simples. Você vai precisar de um borrifador, um litro de água e uma água oxigenada de dez volumes, a 3%. Modo de preparar. Coloque a água no borrifador, dilua as quatro colheres de água oxigenada, dez volumes, dentro do borrifador. Caso você tenha menos plantas em casas, você pode reduzir a receita pela metade, colocando meio litro de água e duas colheres de sopa de água oxigenada. Depois, basta agitar e está pronta para o uso. Na hora de usar, basta borrifar o líquido nas folhas que estão sofrendo com fungos. Repita semanalmente até exterminar os fungos das folhas ou do solo. Já para as plantinhas que estão com as raízes apodrecendo, basta borrifar no solo. É preciso apenas tomar alguns cuidados. Evitar o uso de adubos na rega logo após a aplicação da água oxigenada, principalmente em plantas delicadas, como as orquídeas. E fazer o tratamento na ausência de sol. A água oxigenada é tão versátil quanto o bicarbonato de sódio e o vinagre. É um item essencial para quem gosta de plantas e animais. Tipicamente utilizada na limpeza de ferimentos, a água oxigenada também pode ser usada em um lugar inesperado, em sua horta. Apesar de não ser uma solução estritamente orgânica, a água oxigenada pode ser usada em qualquer tipo de planta, sendo horta, palmar ou jardim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima! O que é o vídeo de hoje? O que é o vídeo de hoje?